Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Não grata essa menina trava no beat Ela continua bate-bum, bate-bum, bate-bum-da Bate-bum, 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 bate-bum-da Vai bolha e joga de quatro Joga com a amiga que não conta forte Vai bolha e joga de quatro Joga com a amiga que não conta forte É a tropa do Zahú que festa camarote Tu toma a Royal Salud e no final tu pode É a tropa do Zahú que festa camarote Tu toma a Royal Salud e no final tu pode É a tropa do Zahú que festa camarote Tu toma a Royal Salud e no final tu pode É a tropa do Zahú que festa camarote Tu toma a Royal Salud e no final tu pode É a tropa do Zahú que festa camarote Tu toma a Royal Salud e no final tu pode É a tropa do Zahú que festa camarote Tu toma a Royal Salud e no final tu pode